Vamos então agora para outra seleção, que é de assuntos diversos. Angelique Winters, obrigado pela... eu não sei se é Angelique Winters, sendo francês, né? Ou Winters mesmo. Ela me falou aqui sobre que o canal a inspira, né? Porque ela também é uma autora que está desenvolvendo escrita de contos, alguns mais infantis, outros mais adultos. E daí ela me diz o seguinte, você me daria alguma dica de como desenvolver mais nesse caminho? Então, Angelique, eu não sou autor, né? Mas como eu te disse, eu fiz um pouco mais da metade do curso de letras, eu sempre tive essa conexão com a literatura. Então assim, pela minha experiência com essas coisas e com a questão artística como um todo, né? Assim, eu acho que uma coisa mais importante que eu poderia te dizer para se desenvolver é continue fazendo, né? Continue insistindo e treinando. Encaro esse ofício da sua escrita como um ofício artesanal, sabe? Imagina você como um artesã, como uma pessoa que, por exemplo, é um marceneiro que faz peças mais rebuscadas, né? Ele precisa ter o ofício dele diário e treinar sempre, desenvolver as técnicas para cada vez fazer os móveis mais bonitos e mais bem acabados. A produção artística, ela tem muito disso, né? A gente tem essa coisa da inspiração, muitas vezes a gente acha, pensa demais no aspecto emocional e inspirador e inspiracional. E acontece com muita gente de não colocar a mão na massa no sentido de fazer, fazer e fazer mais um pouco. O que significa, no caso do escritor, escrever muito, mas muito mesmo, constantemente. Se aventura por outros gêneros também, ocasionalmente, né? Se você tem esse gosto por contos mais voltados para o universo fantástico, mais próximo dos contos de fadas, que acaba sendo um estilo seu, né? Um gosto também. Mas é muito bom que você desenvolva também uma capacidade de escrita para outros gêneros, outros estilos, né? Assim como um pintor pode ter uma inclinação para pintar paisagens, por exemplo, mas é bom que ele se desenvolva e saiba pintar seres, animais, pessoas, casas. Um músico saiba escrever vários tipos de música, mesmo que ele goste de um, né? Porque isso vai te ajudar na sua arte. Então, você vai ser uma escritora melhor quanto mais você dominar vários aspectos. Então, às vezes, para escrever um bom conto fantástico, você tem que saber também escrever um texto mais realista, né? E assim por diante. E vice-versa. Acho que a função, a propriedade artesã do artista é muito importante. E a propriedade de artesã do artista é uma coisa diária, assim, de labuta mesmo. Então, escreva muito, escreva tudo que te vier de ideias de todos os tipos, coisas curtas, coisas longas, e que a escrita seja uma coisa absolutamente natural para você, né? Cada vez mais. E isso vai te dar ferramentas para você depois ir abordando os seus assuntos, os seus temas prediletos com desenvoltura, certo? Isso, falando de uma maneira um pouco mais técnica, que eu posso te dizer que é verídica, né? Que é até pela proximidade e experiência com essas coisas. Apesar de eu mesmo não ser um autor, isso eu posso te dizer que é realmente assim que funciona, tá bom? E a sua linguagem em termos de adulto ou infantil, etc. Também é uma ferramenta, é uma ferramenta, não é a palavra, é uma habilidade, né? De você transitar por essas linguagens de uma maneira artesanal até, antes de ser artística, né? Você saber, tecnicamente, como que você vai acessar o imaginário infantil e o imaginário adulto, quais técnicas, quais linguagens, quais formas, etc. Tá bom? Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, tá? Obrigado pela sua mensagem, viu? Lucas Alves. Para você, qual é a melhor versão dos contos que hoje conhecemos pela Disney, como Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida? Mande um salve. Salve, Lucas! Então, eu gosto bastante, como falei antes, né? Tem essa inclinação a coisas um pouco mais antigas, um pouco mais clássicas, não por serem mais velhas, mas pela abordagem, né? Pensando nas animações do Disney, eu tenho uma inclinação a gostar um pouco mais das mais antigas. Porque eu considero elas mais artísticas, assim, mais... até um pouco mais profundas do que algumas mais recentes. Então, pensando nessas um pouco mais antigas, provavelmente a minha, que eu mais gosto, assim, é a Branca de Neve. Apesar da adaptação ter umas diferenças, né, bastante grandes, assim, em relação ao original. Especialmente na relação lá da madrasta com as tentativas de matar a Branca de Neve e depois o desfecho, né, que é bem diferente. Eu acho que a atmosfera geral, assim, que o Disney colocou na animação é muito fiel à atmosfera do original. Então, mesmo tendo mudanças do roteiro, o ar que a gente respira naquela animação é muito, na minha opinião, é muito próxima ao original e é muito bonito, né? A animação é muito artística, assim. Então, eu gosto bastante da Branca de Neve, provavelmente é a que eu mais gosto. A Cinderela e a Bela Adormecida também são mais antigos, né, também são bem bonitos. Os mais recentes eu não tenho uma relação tão próxima, assim, né? Os mais recentes que eu digo que não tão recentes, mas a estética mais recente, digamos, dos anos 80 pra cá, não são animações, assim, que apelam muito ao meu gosto particularmente, certo? E não dizendo que não são boas, não é isso, é mais a abordagem mesmo, né? Acho que deu pra entender, tá bom, Lucas? Mais um salve pra você. Professora Marques, querida, você quer saber qual a minha cor preferida? Bom, cor também, né, assim, é uma coisa que varia, mas é uma coisa menos importante, eu acho, assim. Então, não tenho muito problema em dizer que provavelmente a minha cor favorita é o azul. Qual o meu pintor preferido? Daí já começa a complicar, professora, porque... Mesma coisa, né, de tudo que eu já falei, nossa... Quando eu começo a pesquisar, a ver um pintor e começo a me aprofundar, a conhecer a obra dele, ele vira o meu favorito naquele momento, né? E assim por diante. Então tem pintores aí mais tradicionais que eu sou absolutamente apaixonado, assim. Mais recentemente eu fiquei muito apaixonado pela pintura barroca, né? E... então, por exemplo, Caravaggio é um sujeito absolutamente impressionante, né? Do mesmo modo, Rembrandt é uma beleza extraordinária. Mas como é que a gente fala dos barrocos sem falar dos renascentistas, né? Como é que a gente final fala dos... dos... Da Vinci e Michelangelo e Rafael e tantos outros, né? E daí a gente entra no século 19 com tanta coisa absurdamente bonita, né? É... Delacroix e Goya, com aquela beleza cruaia, cruel, né? Da guerra que ele retratou, depois o impressionismo, né? Dos franceses e o expressionismo. Olha, é tanta coisa absurdamente linda que não dá pra situar, né? Fica completamente impossível pra mim. E o músico preferido é a mesma coisa, né? Eu gosto muito de música clássica, mas também gosto muito de música de trilha de cinema. Tem algumas coisas de música popular também que eu gosto bastante, assim. Embora não seja tanto, mas... Nossa, como é que a gente fala, né? Não tem como começar a falar aqui dos compositores. Precisaria de 52 vídeos só pra falar dos compositores, né? Então... Vamos deixar pra lá, né? A escolha aqui. Mas acho que a sua principal pergunta é essa que vem agora, né? Se eu pudesse escolher entre um desses poderes... Qual eu escolheria? Viver eternamente? Ser muito rico? Não precisar dormir? Olha, não precisar dormir certamente não seria, porque eu gosto de dormir. Dormir, assim, pra mim é um prazer. Não é só uma necessidade biológica. E eu ficaria muito triste de não ter esse prazer, mesmo que eu não precisasse dele. Então, definitivamente, não. Entre viver eternamente e ser muito rico. Difícil, né? Eu não sei se eu ia querer viver eternamente sendo só eu, entende? Assim, eu acho que em algum momento eu ia enjoar. Imagina passar, mas... Daqui a dois mil anos sei exatamente eu de novo ainda. Acho que eu não ia suportar viver eternamente comigo mesmo. Acho que eu só gostaria de viver eternamente se eu pudesse trocar de corpo de vez em quando, assim. Então... Por eliminação, acho que sobra ser muito rico. É, mas o ideal seria juntar alguns poderes, assim. Acho que o meu poder que eu mais gostaria de ter era o poder da mística dos X-Men. Que é de me transformar em qualquer pessoa. Se eu tivesse esse poder, daí eu ia querer ter o poder de viver eternamente. Passar a eternidade sempre mudando de corpos, assim. Cada hora sendo uma coisa diferente. Daí ia ser bom, hein? Olha só. Obrigado, viu, professora Marques, por todo o apoio e todo o carinho. Presente sempre aqui no canal. Karen Queiroz. Muito obrigado, Karen. Sempre quis saber se é você quem faz os maravilhosos desenhos que decoram suas histórias. São sempre lindos e fiéis à sua narrativa. Não, Karen. Eu, infelizmente, não tenho essa capacidade. Nem teria condições de tempo de fazer todos aqueles desenhos. É uma quantidade absurda de imagens, né? Mas eu gasto muito tempo fazendo a pesquisa de imagens. Isso eu posso te dizer, sim. E até pelo meu gosto, né? Eu sempre busco imagens que me agradem muito. Então, às vezes me dá um trabalho gigantesco colocar as imagens nos vídeos. Especialmente quando são histórias que não são tão populares, assim. Não tem tantas ilustrações. Como, por exemplo, você pega um livro como Peter Pan, né? Tem muitas ilustrações sobre Peter Pan como um todo. Mas, às vezes, não tem sobre cada passagem, cada capítulo, né? Então, você tem, de cada capítulo, você tem uma ou duas principais que são, às vezes, repetidas. Aquela passagem principal do capítulo é sempre abordada por vários desenhistas, né? E vários momentos da história nunca são desenhados, assim, por ninguém. Então, fica difícil achar as imagens e tal. Histórias famosas são, pelo contrário, você tem que fazer uma seleção de tantas imagens que tem, né? Mas, enfim, não sou eu que faço, tá bom? O que tem de mim lá é o filtro, né? E a pesquisa, tá bom? Obrigado, Karen. A Anne, do Mundo Secreto da Anne, lá no Instagram, perguntou. Quer casar comigo? Anne, isso é uma pergunta de verdade, né? Nossa Senhora. Poxa vida. Primeiro, eu te digo que eu fico honrado em saber que você me faça essa pergunta. Olha, eu não sei se eu quero, porque assim, não sei. Não sei, né? A gente precisava se conhecer. Mas, assim, provavelmente, se você me conhecesse mais, você que não ia querer casar comigo, viu? Porque eu sou uma pessoa bem complicada. Bem cheia de coisas, de problemas e de questões e de complicações e de defeitos e imperfeições e variazões, né? Então, provavelmente, você não ia querer, tá bom? Mas, assim, independente disso, de verdade, eu não sei, né? Claro, provavelmente você tá falando brincando e tal, mas, mesmo assim, fico honrado com a sua pergunta, viu? Muito obrigado. E, enfim, depois a gente conversa mais sobre isso. Um beijo pra você. E agora eu tenho algumas questões filosóficas aqui, né? O Eduardo nasce, que eu acho que deve ser Nascimento07. Por que o golpe se chama Boa Noite Cinderela, se quem dorme é a bela adormecida? Fantástica essa pergunta, né? Nossa Senhora. Vamos tentar imaginar porque... É verdade. Em princípio, se quem dorme é a bela adormecida, o golpe deveria chamar Boa Noite Bela Adormecida, né? Mas a gente tem que considerar que o grande X da questão do conto da bela adormecida não é nem o fato dela dormir, né? É o fato depois dela acordar. É como ela acorda, né? Que lá na versão original do Pentameron, ela acorda quando o filho dela que nasceu enquanto ela tava dormindo, né? Sugando o dedo dela, né? No ato de mamar. Tirou a farpa que estava presa no dedo dela e que tinha feito ela adormecer. Esse texto tá lá no Sonambula, pra quem não viu. No conto, depois que ficou conhecido, ela acorda pelo beijo do príncipe, né? Então o X da questão da bela adormecida é como ela acorda, de fato, e não como ela dorme. Já na Cinderela, a questão dela é o prazo de validade ali dos encantamentos, né? No caso, especialmente na versão mais famosa, ela precisa voltar antes da meia-noite, antes que a carruagem vire abóbora, né? Então, provavelmente a pista tá nisso aí, no fato da perda do encantamento, né? Da Cinderela, assim... sei lá, né? Acho que não faz o menor sentido essa explicação que eu tô dando. Enfim, acho que tá tudo errado. Tinha que ser Boa Noite, Boa Noite... Tinha que ser Boa Noite Itália, né? Que é o nome lá original dela no conto do Pentameirão. O nome do golpe. Mas foi uma boa pergunta, viu? Vou ficar pensando nisso. E depois você colocou outra mais filosófica ainda, né? Por que exalta samba toca pagode e Zeca Pagodinho toca samba? Bom, pra mim, claramente, isso daqui é uma maneira de confundir a cabeça das pessoas, né? Faz parte da confusão, do plano de confusão da mente moderna, da nova ordem mundial. E, pra mim, tem mão dos Illuminati nessa história e dos reptilianos também, sem dúvida. É a única coisa que explica essa troca de significados, assim, pra confundir as pessoas. Ok? Illuminati, só pode ser isso que explica isso, Eduardo. Um abraço pra você. Ramia520. O que você tem em comum com seu eu da infância? Muito legal essa pergunta, né? Olha, eu acho que provavelmente tem a ver com um certo intimismo, assim, de personalidade, de interioridade, assim, de uma tendência que eu sempre tive de estar muito comigo mesmo, assim, no meu universo. Então eu sempre fui uma criança que... Eu era até bastante alegre, assim, mas eu era muito reflexivo também. Eu não era muito de ter muito amigo e passar muito tempo brincando com os outros na rua. Tinha, sim, claro, mas não era uma coisa muito típica de criança, né? Eu não era tão típico, assim. Eu ficava muito quieto, desenhava muito, ficava muito comigo mesmo e eu sou muito assim até hoje, né? Até hoje eu não sou de ter muitos amigos, de estar muito o tempo todo na vida social. Acho que nesse sentido eu me mantive muito próximo de quem eu era na infância, apesar de tantas diferenças. Tá bom? Acho que deve ser mais por aí. Obrigado pela sua mensagem, viu? Aqui não era uma pergunta, mas eu achei tão meigo que eu quis só colocar aqui pra constar. A Papi... Papillon... Na verdade não é Papillon porque tem um X no meio. Eu não sei como pronuncio. Papilox... Papionx... Enfim. Não é uma pergunta, apenas uma verdade. Vocês fazem as minhas noites melhores. Eu até respondi pra ela no Instagram, né? Que não são vocês, são só eu. Por enquanto eu sou eu sozinho e faço tudo aqui. Desde todo o processo das gravações e feitura dos vídeos até... Atender a porta, varrer o chão e servir o café. Mas eu fico muito feliz, viu? Obrigado pela sua mensagem. Quis incluir aqui mesmo sem ser uma pergunta. Nossa amiga Star... Starry... T-S-Z... Ou Starryts... Além dos dois canais maravilhosos ao qual você dedica sua voz, Faz mais algum tipo de trabalho que envolva exclusivamente a voz? Não. Eu já... Já fiz algumas coisas na vida que envolviam a voz. No caso, não a minha voz. Tinha a ver com... Com vozes de outras pessoas. Mas enfim... Usando a minha voz, assim, digamos, como foco, né? Como matéria principal do trabalho, assim, não. Realmente não. Só nos canais por enquanto. Tá bom? Quem sabe um dia, né? Sonhadora da Lua Azul. Obrigado pela sua mensagem, viu? O que é Klingon? Um planeta... Klingon é quase isso, né? Klingon é uma... Uma raça... Dos inimigos... A raça inimiga, né? Dos inimigos clássicos. Lá do pessoal da... Jornada nas Estrelas, né? Star Trek. Eles sempre... Nas... Nas viagens espaciais... Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. É... Eles enfrentavam sempre os Klingons, né? Que era uma raça de outro planeta. E os Klingons tinham um... Dialeto próprio, né? Uma língua própria. Que inclusive as pessoas que desenvolveram isso depois... Escreveram... Uma língua, né? Pra ser usada nessas séries, nesses filmes. É muito interessante, né? Igual fizeram recentemente com Game of Thrones, né? Que tem o... Draconiano, se não me engano... Agora não me lembro o nome da... Da língua que a... A Kalize, por exemplo, fala, né? Eles desenvolvem essas línguas próprias pra serem usadas na... Nas séries. Se eu acredito em extraterrestres... Olha... Pra... Você pergunta também depois, né? De fadas, elfos, vampiros... Seres que supostamente não existem. Depois você diz que você tem a mente aberta, né? Em relação a esses assuntos. Porque... Há muita coisa entre o céu e a terra. Que o homem desconhece. Olha... Eu... Às vezes eu tenho essa tendência de... De realmente achar que existem mistérios... No mundo, assim... Que estão um pouco além da... Da nossa compreensão. Isso vai até a próprio conceito de Deus, né? Coisas assim. E dá pra depois dar uma... Uma filosofada sobre essas coisas. Então eu tenho sim, por um lado, uma tendência a achar... Que existe alguma força. Especialmente no que significa... No que se refere à origem da vida, né? Assim... Eu acho difícil explicar a vida só... A origem da vida... Só em termos... Puramente biológicos, né? Mas... É... De maneira geral, eu sou bastante... Racionalista, assim... Na visão de mundo. Na abordagem das coisas. Eu... Então a questão dos extraterrestres, por exemplo... Eu acho que é muito provável que existam. Até pela probabilidade, né? Pelo... Pelo tamanho... Do universo... O fato de existir vida aqui... É um indício de que existe a probabilidade de existir fora. Assim... Mas... Eu tenho uma dificuldade em acreditar nesses relatos que a gente vê... Cotidianamente, assim, né? Especialmente na... Na ufologia, né? Etcetera... De... Aqueles vídeos que eles mostram, né? Sempre bastante suspeitos... Vários relatos pessoais das pessoas, assim... Que são sempre muito suspeitos... Então... E a mesma coisa sobre os outros seres, né? São sempre relatos de... Eu vi, etc... Que... Mas assim... É difícil, né? A pessoa ter uma experiência dessa, assim... Realmente completamente acordada... De maneira absolutamente racional... E... Documentada, né? Então é difícil ter documentação, por exemplo... Porque a gente nunca encontra nada satisfatório, né? Então nesse sentido eu acabo sendo bem... Racional, né? Eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural, assim... Não... Não... Até não sei, né? Talvez pelo fato de eu... De ter a postura racional... Eu bloqueei... Seria uma explicação, né? Mas assim... São visões de mundo, né? Então... Não tem problema... Acho que... Essas coisas todas tem a ver com a maneira como as pessoas enxergam as coisas, né? E apesar de eu ser muito racional... Eu valorizo demais a imaginação... E os... E o universo da fantasia... Então... Por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? Porque eu acho tudo isso muito maravilhoso... Tá bom? Então, assim... Muito legais as suas experiências... Depois, se quiser contar mais pra gente aí... Deixa aí nos comentários que a gente vai... Gostar de saber... Eu acho muito curioso, muito interessante... Tá bom? Obrigado pela mensagem... XX ou XX? Quantos idiomas você fala? Olha... De verdade... Falar... De verdade... Eu falo só português... É... Como eu disse antes... Eu já estudei alemão... Mas eu nunca desenvolvi conversação, né? Assim... Estudei mais a partir da gramática... Mas, assim... Também não é um idioma que eu... Tenha fluência mesmo na leitura, né? Porque eu também... O meu estudo do alemão foi um pouco limitado, assim... Daí a questão do inglês... Eu leio normalmente... Tranquilamente, assim... Quase como se fosse um... Uma segunda língua natural pra mim... Por causa do... Do uso que a gente faz constante, né? Até pela... Academia... A gente... Dependendo da área... Se você não ler em inglês... Você não tem material, né? Como é o caso da minha área... Que quase não tem... Produção... Das coisas que eu pesquisei em português... Então o inglês acaba ficando uma coisa natural... É... Escrevo um pouco... Também me viro, assim... Mas... A minha questão com o inglês é mais de leitura, né? Pra fala eu também nunca desenvolvi... E eu também me viro com algumas coisas de italiano... Porque eu acabei mexendo bastante, né? Nos meus trabalhos... Mas também... Só pra... Me virar mesmo... Em algumas coisas de leitura... Falar... Não... E vai ficando por aí... A gente vai... Quebrando galho, né? Com francês bem... Quebra galho... Pra ler alguma coisa... Espanhol bem tranquilo, né? Pra ler e tal... E é isso aí... Tá bom? Como eu descubro as histórias... Que eu gravo no canal? Ah... Foi todo um processo, né? No começo... Eu peguei um material qualquer que eu achei... E... Com o tempo... Fui eu mesmo querendo... É... Saber das origens... Das fontes... Comecei a pesquisar mais... Algumas pessoas me pediram algumas coisas... Eu fui atrás... Pra gravar... Com isso eu acabei conhecendo outros autores... Também... E assim foi... Um ciclo... É... Que foi aumentando... Você disse... Pergunto porque elas vêm de diversas culturas... Algumas são até exóticas, né? Verdade... Tem a... Por exemplo... Os contos das mil e uma noites, né? Que... Eu uso uma... Uma... Versão... Que ela já é uma adaptação do original... Porque o original... Ele é... Ele tem uma forma muito confusa pra gente, né? Que envolve as falas... Da... Com o rei... E depois ela conta os contos de uma maneira... Muito... Peculiar, né? Então eu uso uma versão que já transformou... Esse texto... Em contos mais... Palatáveis pra gente... Mas tem esses textos das mil e uma noites... Que tem essa origem... Milenar, né? Mais recentemente tem o... Material de... Dos contos brasileiros... Agora das lendas... Indígenas... Também... E eu vou fuçando, né? Tem coisas da mitologia que... Transformadas em contos... Eu vou pesquisando... Coisas vão... Já também... Algumas pessoas já me ajudaram... Mandaram alguns materiais... E... E assim eu vou colecionando, né? É... Obrigado, viu? Diz que ouve todo dia antes de dormir... Isso te traz lembranças boas, né? Fico muito feliz... É uma das coisas que mais me deixa feliz... Muito obrigado! E agora restou... Restaram algumas mensagens... Finais... Sobre identidade, né? Falei que não valia me perguntar... Sobre... Meu nome... Mas o nosso amigo... Azale... Ou Azale... Eu não sei como pronunciar... Que antes... Ele tinha um... Perfil com outro nome, né? E ele é um dos... Mais antigos aqui do canal também... Muito obrigado, viu? Pela sua presença... Desde os tempos remotos... Mas você veio me perguntar... Qual é o nome com que eu trabalho? Olha... Ainda não, viu? Quem sabe um dia... Quem sabe um dia... A Priscila Gomes disse que... Minha idade é de 38 anos... Que ela chutou... Priscila... Será? É por causa da minha voz... Que você acha que a voz mais grave... Assim... Tem a ver com a idade... Ou... Será uma técnica... De repente eu tenho... 21 anos... Mas eu faço uma técnica... De uma voz assim... Mais... Né? Ou será que na verdade eu tenho... 70 anos... Com uma voz muito jovial? Quem sabe? Rebeca Fanticelli... Parabéns... Vai mostrar seu rosto pra gente? Ô Rebeca... Não... Não, né? Porque... Poxa vida... Vai quebrar toda a graça... A hora que eu mostrar... Meu rosto... Acabou a graça... Pode acreditar... É bem sem graça... Daí vem o Plínio Leo 16... Perguntou, né? Por que você nunca mostra o seu rosto? Pois é, Plínio... Como eu tava dizendo pra Rebeca... Porque... Não, na verdade... O principal motivo... É pela proposta do canal, né? Que eu já expliquei algumas vezes... Em outros vídeos... É... Desde o começo... Minha proposta era... Oferecer o... O conteúdo, né? Do conto... Dos contos especialmente... Sem mostrar o... O narrador... Inclusive essa também foi uma diferença... Do pessoal do ASMR lá do começo, né? Porque eles... Invariavelmente se colocam em frente à câmera... E se mostram, né? Inclusive eles precisam disso... Até pra fazer os efeitos lá... Visuais deles... E eu nunca quis... Porque eu achei que sempre... O conto... O conteúdo literário... Era muito mais importante... Do que a cara... Do locutor, né? É... E as imagens... Elas são muito mais importantes... Os desenhos... As pinturas... São muito mais importantes... Para complementar o conteúdo do conto... Do que a cara... Da pessoa lendo... E daí... Pode se perguntar... Mas por que você não mostra em outros vídeos, né? Assim como esse, por exemplo... Que eu falaria... Mostrando a cara... Porque daí... Complementa a proposta... Que é... Que essa voz... Que vocês ouvem... Não tenha uma identidade... Não tenha um... Uma personalidade... Uma identificação... Muito definida... Para que vocês não associem uma imagem... Ou lembrem de uma pessoa específica... Quando ouvirem a voz... Né? Vocês podem até... Conhecer alguns detalhes sobre mim e tal... Especialmente... Mais recentemente... Mas ainda é uma coisa vaga, né? Então quando vocês ouvem a voz... Ela acaba sendo uma coisa... Ainda sem identidade... Então vocês... Entendem essa... Esse elemento como uma entidade, né? Uma entidade atemporal... Enfim... E ainda hoje... Eu acho que essa proposta faz sentido... Né? Eu acho que se eu mostrar o rosto... Eu acho que pouco vai acrescentar... Primeiro que eu não... É... Não tem a menor graça... Meu rosto... Minha figura completamente irrelevante... Assim... É... Não vai acrescentar nada... Para... Para a qualidade do canal... Nem... Pelo contrário... Eu acho que vai... Quebrar essa mística... Da... Da voz que serve ao conteúdo... E não a um conteúdo que serve ao dono do canal... Como a gente vê no YouTube... Sempre... O foco tá sempre... Quase sempre, né? No dono do canal... Assim... Da identidade... Do que a pessoa tá lá... Da cara do sujeito... E... Aqui... Eu acho que o mais... Mais relevante... É o conteúdo... É... Apesar de eu emprestar a minha voz... Ela é um... Realmente um instrumento... Para... Para fazer... Trazer... Esses elementos da vida, né? Então... Eu não quero nunca que esse foco... Saia disso... Para a minha pessoa... Que eu acho que a proposta desse canal... É bem... Irrelevante... Viu? É... Esse o motivo... Da minha... Do meu... Esconderijo aqui... Por trás desses vídeos... Bem... Acho que agora eu acabei... De responder as perguntas... Eu fiz questão de responder... A cada uma que chegou... Um certo detalhe... Foi extremamente maior do que eu imaginava... Talvez tenha... Mais de dois vídeos... Talvez sejam três vídeos... Nesse ponto aqui... Eu não sei dizer... Mas não tem problema... Para quem curtiu ou ouviu... Eu agradeço muito... É... Obrigado... Pela... Pela participação de vocês... Espero que vocês tenham gostado... De... Das respostas... De saber um pouco mais... Sobre mim... Sobre o canal... A história... Mais para frente... A gente pode fazer uma nova sessão... Se vocês quiserem... É só deixar aí nos comentários... Tá bom? Com o tempo... Vocês... Podem deixar aí... Perguntas também... Que eu vou vendo... Se juntar... Uma quantidade... Eu faço um novo vídeo... Daqui um tempo... Mas assim... Como sempre... Quero agradecer vocês... E... Pela presença... Pelo apoio... Se eu cheguei... Nesses... Cem vídeos... Em grande parte... Foi pela... Pelo retorno de vocês... Também... Pelo carinho de vocês... Pelo apoio... E... Sem dúvida... Né... Esse trabalho aqui... Não existiria... Sem essa troca... Eu não faria nem 20 vídeos... Se fosse... Para falar sozinho... Então... Muito obrigado por tudo... Esse canal também é... Os dois canais... Também são... Obra de vocês... Obrigado demais... Viu... E depois me digam também... Se vocês gostaram... Desse formato... É... Não exatamente do formato... Mas do estilo... Né... Um pouco mais à vontade... Assim... Com menos edição... Depois me digam aí... Se foi bacana... Também isso... Enfim... Tejam sempre à vontade... Para... Falar comigo... E me dar os retornos... Tá... Então vamos em frente... Que temos mais algumas... Centenas de vídeos... Para fazer... Nos próximos anos... Obrigado a cada um de vocês... Grande abraço... Beijos... E até breve... Tchau... 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 Tchau...